Boa tarde, o senhor Bueno, passando aqui, olha Meu amigo, toda honra e toda glória seja dada a Deus O Biraci, esse é o homem responsável pelo comando especial Você que é ladrão, você que se mete com tráfico Você que apronta por aí, é ele quem cuida dessas operações O Biraci, como é que está hoje, Salvador? Está muito tranquila, nós estamos hoje no evento com 1.800 homens Nós estamos com todas as informações para a imprensa No Departamento de Comunicação Social O comando geral, nós colocamos, através do planejamento Do comando de operações, 1.800 homens, a discussão do evento Agora eu quero saber o seguinte, como é que vai ser o carnaval? A cidade, ninguém quer ir para o Ceará e levanta o dedo! Ninguém! Quem quer ir para o Rio de Janeiro? Ninguém! Todo mundo está vindo para o Nordeste Carnaval aqui, o governador já falou que vai investir também no Carnaval da Chapada Outros carnavais Como é que vai ser essa operação, já que você combate os meninos sabidos Que gostam de levar aquilo que não é seu? Bom, o comando de operações vem planejando o carnaval desde 2019 e desde o ano passado Então está tudo planejado, tudo bem orientado Nós vamos colocar o policiamento, tanto para o pessoal da Bahia Quanto o pessoal de fora que vier Vai ser bem cuidado, bem zelado Ou seja, vamos tratar da segurança do nosso folião Preste atenção nessas orientações O que é que as pessoas têm que usar e não usar? Como tem que se comportar na festa? O que é que tem que deixar em casa e o que não tem que trazer? Bom, evitar celulares, relógios, nada que seja de valor Deixar em casa e ir para a festa Essencialmente com pouco dinheiro, cartão, alguma coisa básica Para poder se alimentar e se hidratar na festa Seja bem-vindo à TV Bandeirantes A república do Batatinha aqui na festa do Bonfim Cobrindo com ele Que combate quem anda errado Obrigado, Miracir Muito obrigado, amigo Estamos à disposição Comando-Geral agradece a todos Passando aqui na lavagem do Bonfim Estou encontrando os vereadores de Montefílio Estão bastante satisfeitos com a administração que está lá Só Deus sabe E como faz ele O senhor do Bonfim também Laércio, como é que está, vereador? Oi, Batatinha Todo o pessoal da Band A gente só tem que agradecer o apoio de vocês E se Montefílio está precisando da presença de vocês Para que chame a atenção Não dê a foto do caso do nosso prefeito Porque infelizmente o povo está sofrendo com aquela administração Eita! Vereador disse que o povo está sofrendo de Montefílio O Sando também é vereador Você está contra? Eu estou a favor, você assina embaixo Confirma o que ele está falando? Com certeza, Batatinha Com certeza o Zé Albueno Precisa da imprensa atuante como vocês, Batatinha Precisa o Zé Albueno De vocês dentro de Simonsílio Para mostrar ao prefeito como é que se faz gestão pública Tamo junto, Batatinha É para você ver o que está acontecendo em Simonsílio E dizem que Simonsílio está uma beleza Uma maravilha Prefeito Dinha Me desculpe o que é que o vereador está me falando Eu não estou entendendo Está abandonado? Está totalmente abandonado, Batatinha O Zé Albueno Abandonado é piléria, irmão É piléria A cidade está floreada Porque está fazendo obras de fachada E o que precisa ser feito na cidade não está sendo feito Infelizmente, nós somos vereadores de oposição Mas não somos vereadores de dizer Quanto melhor, pior, Batatinha Nós somos vereadores de mostrar o caminho De se fazer política De se fazer gestão pública E precisamos ter realmente um prefeito atuante Independente de qual lado esteja Mas precisamos ter um prefeito atuante Um prefeito que trabalhe pela nossa cidade E que honre o voto do nosso povo simonsilense E isso, Batatinha Isso, o Zé Albueno Não está acontecendo em simonsilio Nós estamos aqui Vereador Sando Moreira Vereador Lécio Valentim Representando o povo de simonsilio E dizendo Prefeito Jorge Tolentino Acorda, prefeito Acordadinha Você precisa efetivamente fazer O que você prometeu Na eleição O que você prometeu Quando foi eleito Com quase 68 60% dos votos, Batatinha E você sabe disso, Batatinha Infelizmente Não é o que está acontecendo, Ziel Infelizmente, não é o que está acontecendo O povo baiano O povo simonsilense E o povo simonsilense Clama por providências Clama por socorro Socorro Eita E o sistema É o povo baiano Socorro 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 Isso É lá em Pimontilho Porque o sistema É bruto O sistema É bruto Se ligue Viu Continue nossa programação Aqui na TV Bandeirante Prefeito dia De Timões Filho Sua administração Os cadizos que está Ó Vai, Zéu